Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de ciências. Eu sou a professora Elisângela. Frase do dia. O maior líder é aquele que reconhece sua pequenez, extrai força da sua humildade e experiência da sua fragilidade. Linda reflexão de Augusto Cury. A habilidade de número 3. Utilizar o conhecimento das formas de propagação do calor para justificar a utilização de determinados materiais, condutores isolantes, na vida cotidiana. Explicar o princípio do funcionamento de alguns equipamentos, como garrafa térmica, coletor solar e etc. Ou constituir soluções tecnológicas a partir desse conhecimento. Tema da nossa aula de hoje, meus amores, o calor e a dilatação dos corpos. Nós iremos encontrar todo o conteúdo no nosso livro didático a partir da página 176. Voltando um pouquinho, o que seria o calor? O calor e a temperatura são conceitos fundamentais na termologia, os quais são considerados sinônimos. No entanto, o calor designa a troca de energia entre corpos, enquanto a temperatura caracteriza a agitação das moléculas. Então, calor, o que significa? É a troca de energia entre os corpos. Então, eu posso dizer que o calor é a troca de energia entre os corpos. E a temperatura, a agitação das moléculas. Vamos definir direitinho? Olha lá. Calor é a troca de energia entre os corpos. Calor é a troca de energia entre os corpos. Temperatura, a agitação das moléculas. Dilatação. Quando nós falamos de dilatação, nós iremos falar de dilatação e contração. Dilatação é o aumento de dimissões, ou seja, de tamanho, de um corpo com o aumento da temperatura. Contração é a diminuição de dimensões. De quais dimensões, professora? Do tamanho de um corpo com a diminuição da temperatura. Então, dilatação é o aumento das dimensões do tamanho de um corpo com o aumento da temperatura. Então, o que é que o corpo vai acontecer? Ao passar por um processo de aquecimento, aumento de temperatura, ele irá ficar maior. E a contração é a diminuição de dimensões de tamanho de um corpo com a diminuição da temperatura. Ou seja, contração, em virtude da temperatura aumentar ou diminuir, ele irá diminuir do seu tamanho. Irá ficar menor. Dilatação. Dilatação e contração. Todos os corpos se dilatam ou se contraem com o aumento ou redução da temperatura. Nós temos aqui na imagem ao lado, trazendo para o nosso dia a dia, essa dilatação e contração. Nós podemos pegar um recipiente, que ele está lacrado. Deixamos alguns dias na geladeira e ao tentar abrir, gera um desconforto. Não conseguimos. Após aquecermos a água, olha lá o processo de aquecimento, nós conseguimos abrir com facilidade. Foi que aconteceu uma dilatação. Esse processo, como é definido, como dilatação. Dilatação dos sólidos. Quando nós falamos também da dilatação, nós estamos falando da dilatação térmica. O que seria uma dilatação térmica? É o aquecimento de um corpo. Provoca um aumento de temperatura. E, consequentemente, faz com que todas essas dimensões do corpo, como comprimento, largura, altura, aumente, aumente por razão. Por qual razão, professora? Porque passou por um aquecimento. Dizemos que o corpo sofreu uma dilatação térmica. No processo que nós vimos, foi que aconteceu uma dilatação térmica. Em relação a essa dilatação, nós temos os processos. Quais são os processos? Processos dilatação dos sólidos. Nós vimos na aula passada que esses sólidos, eles têm partículas presas. Temos? Temos. Nessa dilatação térmica, nós temos também o processo químico. Quais são? Qual é a química envolvida na física, professora? Em relação à dilatação, nós temos três. Sólido, líquido e gasoso. Quando eu disse a vocês que os sólidos são partículas presas, juntas, e na dilatação dos sólidos, professora, o que acontece com a variação na temperatura de um sólido? As partículas que o constituem vibram, menos ou mais em torno da sua posição de equilíbrio. Nós sabemos que no processo sólido, as partículas estão presas. Porém, com a dilatação desses sólidos, o que acontece? Uma vibração dessas partículas, pós-vibrarem, tornam sua posição de equilíbrio. Consegue-se equilibrar? Sim. Porém, elas estremecem, ou seja, elas vibram. Dilatação linear. Trata-se da dilatação de sólidos em apenas uma dimensão, o comprimento. Professora, qual é a dimensão em relação à dilatação linear ou comprimento? Podemos afirmar que dilatação linear ocorre quando aumenta a temperatura de um corpo. Seu comprimento aumenta. Dilatação linear de sólidos. A dilatação superficial, o que seria? A dilatação de alguns corpos, como azulejos e blocos de concreto, é mais perceptível em duas dimensões. Olha lá a dilatação superficial. Observem que o que acontece com o piso, aqui está colocadinho, mas porém aqui houve uma queda ou retirada. O que houve, professora? Uma dilatação superficial. Trazendo para o nosso dia a dia. Digamos que na nossa casa tem um piso na parede. Depois de algum tempo, esse piso cai. O que aconteceu, professora? Uma dilatação superficial. Ainda a dilatação, o tamanho do vazio também se altera quando a temperatura varia. Ô professora, esse tamanho do vazio também se altera? Não, se altera. Nós temos aí a imagem de umas de alianças. O ouro. Após passar por um aquecimento, faz o que? Fica maior. Eu posso fazer isso em casa, professora? Não, você não pode fazer em casa. Há todo um processo, né? Minha gente, químico para isso. Porém, há um aquecimento. A dilatação aparente dos líquidos. Vamos dar uma olhada. As moléculas dos líquidos têm grande liberdade de movimento. Tamanho, a forma do recipiente que os contém. Quando nós falamos de dilatação dos líquidos, Eu disse a vocês que as partículas líquidas, elas ficam se movimentando o tempo todo. Porém, na dilatação, elas compreendem ao recipiente. Ou seja, nesse caso, os líquidos têm a forma do seu recipiente, que os contém. Qual é a estrutura, professora, de um líquido dentro da dilatação? Ele tem a estrutura do seu recipiente. Variação aparente do volume. Olha, pessoal, vamos trazer agora para o nosso dia a dia. Prestem atenção. Digamos que eu coloque um leite para ferver. Eu vou lá e coloco meu leite para ferver. Depois de alguns minutos, eu vou observar o que aconteceu. Ele está derramando após ser aquecido. Ele permaneceu no formato ou no volume do recipiente? Ele alterou. E após alterar este volume, extravasa quem? O recipiente. E começa a fazer o quê? Derramar. Mas só derrama por quê, professora? Porque passou por um aquecimento. Nesse caso, houve uma dilatação de líquidos? Sim. Olha aí o processo. Dilatação de líquido. Após passar por um aquecimento, houve uma variação. Essa variação denomina-se como dilatação. A dilatação ainda. Na água. A dilatação da água durante seu resfriamento explica a formação de lagos que apenas na superfície que se congela. Essa dilatação, professora, nós vimos que há dois tipos de dilatação. Aquecimento e resfriamento. Nesse caso aí, qual foi o resfriamento? A dilatação da água durante o seu resfriamento explica a formação de lagos em que apenas a superfície se congela. Então, congelou. Se passou por uma dilatação, sim. Passou por uma dilatação. Porém, em resfriamento. Coeficiente de dilatação. Coeficiente de dilatação, quando o corpo sólido, líquido ou gasoso é aquecido, ocorre uma variação em suas dimensões que se dá devido à agitação térmica das moléculas. O coeficiente da dilatação térmica é uma medida de variação de suas dimensões para cada zero grau. E é uma constante característica de cada material dilatado. Ou seja, varia de material para material. Quando nós falamos do coeficiente, nós podemos trazer para o nosso dia a dia. Pessoal, vejam só. O vidro, perex, apresenta maior resistência ao choque térmico que o vidro, porque tem baixo coeficiente de dilatação térmica. Então, trazendo para o nosso dia a dia, quando nós pegamos lá um pratozinho perex, o que acontece com ele ao cair no chão, muitas vezes ou ele não quebra, e quando quebra, ele tem suas partículas bem pequenininhas, quase não se consegue enxergar. Essas partículas pequenas, elas apresentam maior resistência ao choque térmico que o vidro, porque tem baixo coeficiente de dilatação térmica. E aí E aí E aí E aí